Bom dia pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, bem-vindos ao canal Aquarismo pra Sempre e no vídeo de hoje eu vou apresentar 5 exemplares de peixes que conseguem viver em um aquário sem bombinha sem bombinha de oxigenação, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que deixem aqui o like para fortalecer o canal se inscrevam e compartilhem com os amigos, beleza? Então bora para o vídeo Bom, o primeiro peixe da lista é o peixe beta O peixe beta é um peixe muito interessante, né? É um peixe bem colorido, um peixe bonito, né? Só que para quem gosta de peixes grandes, o beta não é muito bom porque ele é um peixe pequeno, né? Aí temos o beta fêmea, que é... o rabo dele é menor e temos o beta mástico, que é aquele rabão grande Eu vou colocar aqui as imagens para mostrar a vocês É... o beta... É... No aquário, você só pode colocar um macho e fêmeas, né? Porque se você colocar dois machos, eles vão começar a brigar entre eles, né? Então não é muito interessante Eles são agressivos com outros peixes de outras espécies? Não Eles só agredem só peixes da mesma espécie Na verdade, o mais agressivo é os betas machos As fêmeas são mais pacíficas, né? Mas às vezes são agressivos também, né? Bom, é... O segundo peixe Quer dizer, antes de entrar no segundo peixe, vamos falar um pouquinho mais do primeiro É... bom O primeiro peixe ainda Ele... Consegue sobreviver Viver no aquário Sem a bombinha da oxigenação, né? Mas o seu aquário não pode ser muito grande, né? Se ele for muito grande no sentido de muito alto, na verdade Porque se ele for muito alto O beta não vai conseguir chegar até a superfície da água, né? E respirar o ar atmosférico Então ele precisa tomar de um aquário menor, né? E se eu tenho um aquário de 50 cm de altura, por exemplo É interessante que eu coloque, tipo... Como se fosse uma ponte de pedra, sabe? Caseira E... Essa ponte... É... Fazendo que o peixe tenha menos... Menos dificuldade para conseguir chegar até a superfície, tá? Então ele fica em cima dessa ponte Aí a altura do aquário pode cair pela metade A depender da altura da ponte que você fizer Com... É... É... Uma ponte caseira, tá? Bom O segundo peixe É o peixe tricogaste É um peixe muito da hora Tem vários exemplares desse peixe, né? Vários tipos Coração Nossa, tem uns bem bonitos Outros que são... É... Coração menos marcante É um peixe muito da hora Eu gosto bastante É... E o peixe tricogaste Ele consegue sobreviver Viver no aquário Sem a bombinha de oxigenação É... É um peixe muito agressivo, né? Mas... Se você tiver um aquário grande Assim, uns cenizos no mínimo, né? E não tiver muitos peixes nesse aquário Vai dar tudo certo, né? Se tiver também plantas Se tiver plantas artificiais Ou plantas... É... Não artificiais Ele vai viver muito bem, tá? Ele gosta de plantas, esse peixe O segundo peixe É a colisa A colisa é um peixe muito da hora também É um peixe bem bonito Tem a coloração bem viva E o melhor Consegue viver no aquário Sem a bombinha de oxigenação É interessante isso porque Imagina, eu quero montar um aquário Só que eu não quero ter uma bombinha, né? Eu quero economizar dinheiro Então você pega peixes Que consiga viver Sem ter a bombinha Só que tem um porém, né? É... O seu aquário Como não tem bombinha Provavelmente não vai ter um filtro, né? Ele vai fritar água É... E isso vai fazer com que A água fique mais suja, né? Com menos tempo Então você vai ter que limpar mais Seu aquário, né? Mas depende da quantidade de peixe Que você tiver Se tiver só um peixe Você vai demorar mais tempo Para limpar Né? Dependendo da espécie Do tipo de peixe Agora se você tiver mais peixes Vai sujar mais Porque Eles vão defecar mais no aquário E vai ficar É... Mais suja a água Então você vai Vai ter que fazer Mais manutenção no aquário Do que se tivesse pouco peixe E do que se tivesse também Um filtro, né? Tem esse lado ruim Mas O lado bom é que você não gasta dinheiro Com a bombinha de oxigenação Né? É... O quarto peixe É o peixe beijador É um peixe tão engraçado Esse nome, né? Peixe beijador É... Ele é chamado assim Porque na boca dele É como se fosse É... É como se fosse Um pouquinho de boneca, sabe? É interessante Então eu vou mostrar aqui A foto para vocês verem Aí É... Ele fica meio que beijando Outros peixes Na hora de brigar, sabe? Então... Eles não estão, tipo É... No acasalamento Estão brigando, né? Só que a gente fica se beijando Assim, é... É bem engraçado É... Aí esse peixe Ele... É bem bonito também, né? Um peixe bem interessante Tem umas cores bem marcantes E ele consegue ver sem bombinha De uma coisa Né? E o último peixe da nossa lista É... Um peixe que tem um nome bem... Bem... É diferente, né? É... Peixe... Paraíso Né? Não sei porque ele é chamado peixe paraíso, né? Mas ele é um peixe Bem bonito também É um peixe que consegue sobreviver Sem a bombinha da oxigenação Consegue deixar o aquário Mais... Mais interessante, né? Porque Quanto mais peixes coloridos Mais peixes com cores vivas Vocês vivem no seu aquário Para mim Ele fica mais... Mais viva, né? Eu não gosto muito de peixe Com cores... É... Com cores fraquinhas, né? Com cores claras, né? Com cores que não sejam muito marcantes, sabe? Eu gosto da... Eu acho mais da hora É... Bom... Então é isso A gente apresentou... Apresenta aí 5 exemplares de peixe, né? Peixe beta Tricogaste Colisa Peixe beijador E o peixe paraíso, beleza? Então esses são os peixes que conseguem viver Sem a bombinha de oxigenação no seu aquário, né? Então caso você queira montar um aquário Você pode ter esses peixes Que eles vão... Você pode colocar qualquer um desses peixes Em um aquário sem bombinha Que eles não vão morrer, tá? Bom... E esse foi o vídeo de hoje É... Deixe o seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos, beleza? Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo